Olá, crianças do segundo ano, hoje é 3 do 7, vamos iniciar a nossa aula de matemática com correção, que você vai acompanhar na página 60, que pediu para você colorir os triângulos com o número menor. Temos a letra A, 63, 27. Que número você coloriu? 27. Letra B, 30 e 35. Qual o número menor? 30. Letra C, 340 e 300. Número menor? 300. Letra D, 498 e 500. Número menor? 498. Vamos para a terceira questão. A turma do Vitor vai participar de uma corrida. E eles receberam estes números de inscrição. 159, 178, 127 e 170. Vamos colocar do menor para o maior. Então você respondeu 127, 159, 170 e 178. A quarta questão já vamos colocar essa ordem de números do maior para o menor. Temos essa sequência. 179, 145, 180 e 102. Você respondeu 180, 179, 145 e 102. Agora vamos organizar estes números da quinta questão na ordem crescente. 39, 87, 105, 148 e 190. Sexta questão, vamos organizar estes números na ordem decrescente. 226, 206, 189, 99 e 20. A sétima questão vamos responder com esta imagem. A letra A está pedindo para você representar os números indicados nos abacos. Letra A. Letra B. Qual é o número maior? E o menor? Agora vamos organizar na ordem decrescente. Agora, utilizando este gráfico, a diretora de uma escola realizou uma pesquisa com os alunos sobre a fruta preferida de cada um e representou em um gráfico. O resultado desta pesquisa temos aí no gráfico. A letra A é pessoal e vamos lá para a letra B. Qual a fruta teve mais preferência? A letra C. E a fruta de menor preferência? Agora vamos organizar estes números na ordem crescente. A ordem crescente do menor para o maior. Acompanhou aí direitinho a nossa correção? Agora vamos dar início à nossa revisão de matemática e vamos iniciar com os sólidos geométricos. Vamos lembrar aqui o nome dos sólidos geométricos. Tenho o bloco retangular. Tenho a pirâmide. Muito bem. Tenho o cubo. Tenho a esfera. Esse daqui é o cone. E esse daqui é o cilindro. Tudo que nos cerca tem uma forma. Então vou dar exemplos de objetos que tenham formas destes sólidos geométricos. Exemplo de objeto que tenha a forma de uma esfera. Uma bola. Exemplo de um sólido geométrico que tenha a forma de uma pirâmide. Objetos com formas geométricas de pirâmide é bastante incomum. Um exemplo que nos acompanhou no conteúdo, que são as pirâmides do Egito. Além de velas que podem apresentar esse formato. O cubo. Um objeto. Um dado ou uma caixa. O cone. O cone temos aquele chapéu de aniversário. O cilindro. Um objeto que apresente essa forma. Temos uma lata. Um objeto que apresente essa forma. De um bloco retangular ou paralelepípedo. Uma caixa de sapato. Agora vamos para as características destes sólidos geométricos. Vamos acompanhar aí com estas imagens. Vamos começar pelas vértices. As vértices são estes cantinhos que encontramos nos sólidos geométricos. O cubo apresenta oito vértices. As faces são as partes planas, dessa forma, que apresentam seis faces. Aresta. São esses segmentos que dão a forma ao sólido geométrico. O cubo apresenta doze arestas. Vamos para a pirâmide. A pirâmide apresenta cinco vértices, cinco faces e oito arestas. Ainda falando sobre a característica dos sólidos geométricos, vamos falar da característica da pirâmide. Ela apresenta faces planas, certo? Sendo que ela apresenta quatro faces planas triangulares e uma face plana quadrada. O cubo apresenta todas as suas faces quadradas e essas faces são planas. O bloco retangular apresenta duas faces quadradas e quatro faces retangulares, sendo essas faces planas. E o cilindro, ele apresenta duas faces planas e uma arredondada, sendo que essas faces planas têm o formato circular. A esfera, ela apresenta toda a sua superfície arredondada. O cone apresenta uma face arredondada, uma face plana e essa face plana tem o formato circular. Alguns sólidos geométricos podem rolar com facilidade, que é o caso da esfera, do cilindro e do cone. Agora vamos falar das figuras geométricas planas. Temos aqui figuras geométricas planas. Tenho o quadrado, tenho o retângulo e tenho também o triângulo. Assim como os sólidos geométricos, as figuras geométricas planas também apresentam vértices. Vamos aqui para o triângulo. Quantos vértices ele apresenta? Uma, duas, três. Ele apresenta três vértices. Quantos lados? Um, dois, três. Então, o triângulo apresenta três lados. Vamos para o quadrado. Quantas vértices o quadrado apresenta? Ele apresenta quatro vértices. Quantos lados? Ele apresenta quatro lados. Assim temos o retângulo. O retângulo apresenta quantos vértices? O retângulo apresenta quatro vértices. E quantos lados? O retângulo apresenta quatro lados. Assim como o quadrado. E a nossa revisão de matemática fica por aqui. Na segunda-feira, iremos concluir essa revisão. Um beijo, crianças, e até a próxima aula.